Senhor presidente, companheiros vereadores, primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, dizer a todos os senhores vereadores que são favoráveis a toda a indicação que tramita nessa Casa de Lei e Projeto, nesse momento. E gostaria de começar dizendo aqui na minha palavra livre sobre alguns comentários na cidade das pessoas que sabem e fingem que não sabem, tentando distorcer as coisas. Sobre, aqui já foi várias vezes que já falamos, não só eu, como os demais vereadores, quem é contra, quem é a favor, sobre o hospital municipal, aí tem aquelas pessoas que entendem e tentam distorcer para os outros. Falar que teve uns vereadores lá que foram contra fulano e tal, e não sei se alguns vereadores ficam sabendo, e aonde fala, tenta aponhar o nome das pessoas. Eu queria dizer para todos os entendidos e os desentendidos, que fingem desentendido, que na situação, hoje essa sessão, como sempre, toda sessão é gravada, filmada, se precisar do áudio e vídeo, só está falando com a gente, que a gente passa para ver a posição, porque tem uns que tentam falar o contrário, Arthur, aí na rua. Mas pensa que o mundo não é assim, não, hoje a inteligência é muito. Eu gostaria de dizer sobre um áudio também que anda, eu vi em uns grupos da cidade, da secretária de Ação Social, ela, inclusive, está até aqui, a esposa do prefeito. Isso, autopromoção. E eu queria saber a postura dessa Câmara de Vereadores, como que vai ser tomada dessa situação. Porque eu vejo aonde nosso município, de Barra do Burgos, pela epidemia, não só no nosso município, em todo o estado de Mato Grosso, o povo está passando necessidade de alimento, alimentação, gente. Não é brincadeira. Enquanto o dinheiro público é gastado dessa forma. Então, eu vejo assim, a todos os senhores vereadores, que não está certo, que me dague um aqui, que eu esteja falando errado, eu vi um áudio que está se propagando na cidade. Eu acho que os senhores viram também esse áudio. Se eu não me engano, foi mandado até um grupo que tem aqui de vereador da Câmara, e tem em outros grupos. E o pessoal perguntando qual que é a medida, qual que é a postura dessa Câmara de Vereador. Eu acho que, gente, a gente tem que zelar pelo bem da sociedade. Zelar pela coisa pública. E por isso, que é escolhido, cada secretaria é escolhido o secretário da sua pasta. falando aqui de corpo presente. E tem, é caneca, é olha aí que coisas mais. Então, gente, isso aqui, vocês já viram aí, eu vi uma matéria no jornal, se eu não me engano, no MTTV, de Mato Grosso, não sei se os senhores viram, e prefeito, aqui de Campo Novo, aonde aconteceu essa situação foi até afastada do cargo. Então, a gente vê, eu fico triste pela situação, pessoas passando fome, e aonde o dinheiro está sendo mal gasto, mal usado, o dinheiro público. Então, não é dessa forma, a gente tem que, não estamos aqui para falar mal disso, daquilo, estamos aqui para corrigir, de tentar dar opinião e corrigir as coisas erradas que acontecem. E tem que ser corrigido, senhores vereadores, nós temos que tomar uma postura e tem que ser corrigido, porque o dinheiro público tem que ser gastado da forma correta que tem que ser. Então, senhor presidente, eu queria ver a cada um dos vereadores a postura sobre essa situação que está acontecendo em nosso município. E também, eu falarei na próxima oportunidade, só as minhas palavras, senhor presidente e meu bom dia.